No último domingo, 17 de março, inauguramos nossa mais nova loja, Cosmonauta Kids Outlet, repleta de variedade e preços acessíveis para seus pequenos. Olá, eu sou a Andriele do Outlet Infantil Cosmonauta Kids. Aqui temos do tamanho RN ao tamanho 10, trabalhamos com diversas promoções todos os dias, somos um atacarejo das mamães. Ilhota pediu e nós atendemos, o nosso Outlet Infantil é o mais completo da cidade, diversidade, atendimento de excelência, preços, promoções todos os dias e novamente repito, estamos repletos de novidades para vocês neste inverno. Nos visite hoje mesmo e descubra um mundo de opções encantadoras para vestir seus filhos com estilo e conforto. Convido vocês a nos fazerem uma visita, estamos localizados em Ilhota, sentido a Itajaí, um pouco antes do loteamento Schneider. Venha conhecer a Cosmonauta Kids Outlet Infantil. Legenda Adriana Zanotto